Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nessa aula aqui a gente vai ver sobre as diferentes medidas de retorno e risco de ativos individuais. Quando a gente está fazendo um trabalho em finanças, seja uma pesquisa ou seja uma avaliação de investimentos, normalmente a gente quer fazer uma avaliação e gerenciamento dos riscos desses ativos individuais de forma a compor, por exemplo, uma carteira de investimentos. No caso, quando a gente está falando sobre o risco de um investimento, a gente está falando sobre medidas que representam variações nos preços deles, de forma que a gente consiga encontrar a dispersão e de forma a saber se um ativo é arriscado ou não, ou seja, se ele vai ter uma variação muito grande de um tempo para o outro de seus preços. No caso, essa medida é muito importante porque assim a gente consegue fazer uma avaliação completa do risco para poder fazer, por exemplo, uma alocação de investimento ou saber se a gente investe ou não em um ativo, já que permite encontrar as oscilações nos valores desses ativos. Então, a gente vai utilizar o risco aqui como medida principal para saber como gerenciar uma carteira de investimentos. E no caso, quando a gente está falando sobre risco em termos de variações, na prática significa que a gente está lidando com o retorno de investimento. Isso porque o retorno é basicamente aquela variação do preço de um tempo para o outro, ou seja, o quanto que a gente investiu, teve um investimento ali no ativo, e o quanto que a gente está recebendo durante um certo período. Além dessa descrição de um retorno, na prática ele é muito bom para conseguir fazer comparações de investimento. Isso porque, quando a gente está utilizando preços de ativos e financeiros, a gente não tem uma escala ideal para fazer comparações. Ou seja, se a gente estiver comparando, por exemplo, Ibovespa, que é medida em pontos como, por exemplo, as ações da Petrobras, nós temos escalas totalmente diferentes e, portanto, a gente vai ter uma dificuldade de fazer uma comparação. Quando a gente faz a transformação em retornos financeiros, a gente tem ali uma medida que são livres de escalas e, portanto, a gente vai conseguir fazer essas comparações, não somente entre ativos, mas de um período para o outro do mesmo ativo. Além disso, certas medidas de retorno vão apresentar propriedades estatísticas bem mais interessantes, como, por exemplo, estacionariedade e ergoticidade, permitindo a gente conseguir fazer análises e modelagem estatística. No caso, quando a gente está fazendo o uso de retornos como variações percentuais, a gente vai poder criar, por exemplo, modelos de risco, como a R2Guard, que são modelos de volatilidade. A gente pode utilizar um Arma, por exemplo, e também modelos de volatilidade estocástica. Além disso, a gente vai poder utilizar modelos que auxiliam na previsão de retornos futuros e na estimativa de risco como ferramenta primordial para a gente fazer a alocação, fazer uma gestão de carteira de investimento. Então, quais são as medidas de risco e retorno que a gente vai verificar aqui? A maioria das medidas, cada um tem o seu propósito. Algumas cumpriam o papel de a gente verificar esses termos de variações e criar modelos que eu acabei de falar, e outras simplesmente são utilizadas para ter o que a gente chama de backtest, ou seja, a gente saber o ganho que a gente teve durante um certo tempo com o ativo em si. Então, a gente vai verificar aqui em vários blocos os retornos que são representados por taxas de variação de um tempo para o outro, retornos acumulados, retorno analisado e volatilidade. Eu vou utilizar aqui o Python e vou explicar detalhadamente cada medida aqui, a medida que a gente for construindo aqui com a linguagem. Como exemplo, vou utilizar os dados do Ibovespa no período de 2018 até o fim de 2022, e aqui a gente está colocando um intervalo diário, ou seja, a gente vai usar o preço de fechamento do Ibovespa para poder criar nossas medidas. A gente vai coletar os dados aqui através do Yahoo Finance pelo ticker aqui representado na tela para vocês. Então, a gente já inicia aqui carregando as bibliotecas e os dados, né? Então, a gente vai usar o Ifinance, o Pandas, o Py, o Sigmar, o Matchplotlib, usamos aqui a função set do Sigmar para aplicar um tema, e a gente vai baixar os dados do Ibovespa usando o Ifinance, usando a função download aqui. Colocamos no primeiro parâmetro aqui o ticker, né? Entre aspas, o período de início, 2018, e o fim aqui em 2022, tá? Salvamos tudo em Ibovespa, e de Ibovespa, né? A gente vai ter aqui aquele padrão OHLC, né? Que a gente tem aqui o índice de data, e aqui diário, né? Open, High, Low, Close, ADJ, Close, e Volume. O que a gente quer é Close aqui. Então, a gente vai usar essa coluna para criar nossas medidas de retorno. Então, a gente inicia aqui com o retorno líquido simples, que é basicamente uma medida para a gente verificar discretamente a variação de um período para o outro, usualmente o período imediatamente anterior, né? Dos preços. Então, a gente vai tomar aqui a variação de preços entre o instante T, menos 1 e T, é dada por aqui ΔPT, né? Que é a nossa variação, que vai ser igual aqui a diferença de um período para o outro. Ou seja, o preço no tempo T, né? Hoje, menos o preço no tempo T, menos 1, ou seja, ontem. Essa é a variação dos preços, e a gente quer uma variação relativa, né? Desses preços, de forma que a gente consiga concluir, né? Nossa medida livre de escala, né? Então, essa variação relativa de preços, ou o que a gente chama de retorno líquido simples, vai ser definido com o retorno aqui, RT, vai ser igual a ΔPT, dividido pelo PT menos 1. Então, basicamente, a gente tem a diferença aqui, dividido pelo preço no período imediatamente anterior. E é o que a gente chama de taxa de retorno. Então, a formulação matemática fica igual a essa aqui. Para a gente calcular o retorno líquido simples no Python, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar a nossa coluna Bovespa aqui, Close, né? Que são os dados de fechamento, e simplesmente usar o método PCTChange, que é o PercentualChange, ou seja, variação percentual. Só vamos aqui em uma coluna, na nova, retorno simples, e a gente pode visualizar essa coluna aqui. A gente sempre perde o primeiro observação, porque a gente está fazendo uma variação, né? Então, a gente sempre precisa do valor imediatamente anterior. Então, nesse caso, a gente não tem, e a gente começa a obter as observações a partir da segunda linha aqui. Então, vejam que aqui, ó, a gente tem, no ano 2018, né? Dia 3 de janeiro, esse valor aqui de variação percentual, tá? Então, a gente poderia multiplicar aqui por 100, né? Para obter essa variação em porcentagem, tá? Mas aqui a gente não multiplicou por 100, tá? E então, a gente fica aqui com a variação do dia imediatamente anterior para o dia atual, e assim sucessivamente, né? Até o final aqui do período. A gente pode criar um gráfico, né? Aqui, simplesmente usando o método plot sobre os valores aqui da coluna, e assim a gente encontra o seguinte gráfico, né? Vejam que a gente tem uma taxa de variação diária, né? São vários dados aqui, então elas ficam bem juntos. Interessante que a gente pode ter ali propriedades estatísticas próprias dessas variações, né? De forma a gente criar modelos interessantes. Como, por exemplo, né? Vejam que aqui a gente tem o que a gente chama de volatility clusters, né? Tem períodos que a volatilidade é mais alta, ou seja, a variação mais alta, como, por exemplo, 2020 aqui, e o que a gente sabe também é que os retornos, eles têm essa propriedade, portanto, a gente poderia usar o modelo do tipo art guard aqui para modelar esses valores, tá? Em seguida, a gente tem um retorno bruto simples, né? Que é simplesmente a gente adicionar o valor de 1 aqui, né? Sobre RT, ou simplesmente usar PT dividido por PT menos 1, né? para obter esse retorno simples. É uma forma da gente verificar a variação de preços sem a representação de taxas percentuais. No caso aqui, é só um tipo de medida interessante para a gente obter outros tipos de medidas de retorno, tá? Então, veja que aqui, simplesmente, o resultado vai ser uma adição de mais 1 aqui sobre retorno simples. Então, a gente obtém aqui no Python, simplesmente pegando o preço de fechamento, né? Ou seja, a gente pega o data frame do Bovespa e a coluna close e divide aqui pela coluna, mesmo a coluna close, né? Só que usando o método shift com 1 aqui dentro. O shift aqui vai fazer uma defasagem, vai criar uma defasagem, ou seja, vai obter aqui o PT menos 1, tá? O tempo imediatamente anterior. Então, a gente salva aqui em retorno bruto simples e a gente tem um segundo método que é simplesmente a gente pegar o retorno simples e somar 1. E assim a gente obtém aqui a nossa medida. Temos aqui como terceiro medida de retorno, retorno composto continuadamente, né? O log retorno. Isso aqui é um tipo de medida de retorno para avaliar o desempenho de investimento ao longo de um período contínuo, ou seja, em frações de tempo mais curtas, né? Esse tipo de medida aqui é muito utilizada para modelos, né? Em geral, modelos estatísticos que assumem a gente ter uma distribuição aqui que leve em consideração o logaritmo natural dos valores, tá? Além disso, né? A variação sobre os relogos retornos elas se tornam iguais, né? De iguais magnitudes, né? Então, portanto, o log retorno é muito útil para a gente em certas questões aí, tá? No caso, né? O valor do logaritmo natural aqui do preço no tempo t dividido pelo preço no tempo t menos 1 vai ser próximo ao retorno simples, tá? Então, a gente simplesmente usa aqui essa fórmula para obter aqui essa taxa de retorno e nesse caso para fazer com Python usamos simplesmente aqui nplog, né? a gente usa a função log do nupi sobre esses valores calculados aqui do preço no tempo t dividido pelo preço no tempo t menos 1 e assim a gente obtém aqui uma medida que tem um valor bastante aproximado aqui com o retorno simples como vocês podem ver, tá? Temos aqui o retorno médio aritmétrico, tá? Que é simplesmente uma forma da gente saber o retorno médio de um determinado período em um intervalo então, por exemplo se a gente quiser saber quanto em média foi o retorno diário de uma ação durante um período então a gente pode usar o retorno médio aritmético pra isso no caso a gente faz o cálculo através de uma média simples, né? que é basicamente aquele somatório dos retornos dividido pelo número da amostra tá? Então, como a gente faz isso no Python a gente pega aqui o Ibovespa o retorno simples, né? No caso a gente está pegando a coluna retorno simples e usa o método Min aqui para obter o retorno médio aritmétrico, tá? Então, em média a gente teve aqui esse valor de 0,04% mais ou menos durante a média do período, né? O retorno médio geométrico que é calculado para investimentos de longo prazo levando em consideração o reinvestimento de ganhos Então, é basicamente ele é o retorno médio composto em todo o período de investimento e nesse caso, né? Ele se difere do retorno aritmético no sentido que a gente utiliza, né? Para calcular medidas de longo prazo enquanto o retorno médio a gente quer simplesmente saber qual é a média do retorno diário durante o período, tá? Então, por isso que eles são diferentes Para a gente calcular, né? Esse retorno de geométrico a gente vai tomar aqui com uma série de valores do retorno em cada período de tempo ou seja o RT o RT menos 1 e até o RN ali somado a 1 e disso a gente faz o produtório o resultado disso a gente eleva a 1 dividido por N aqui o número da nossa amostra e depois tira o valor de 1 Então, a gente vai pegar aqui e calcular o retorno geométrico pegando o N aqui, né? que vai ser simplesmente o tamanho da nossa amostra ou seja do retorno simples nesse caso aqui acabei não rodando anteriormente, né? Vou rodar aqui todo o código Então, a gente tem aqui que N vai ser simplesmente aqui I237 a gente salva aqui e depois cria a equação em que a gente soma aqui 1 mais o retorno simples a coluna de retorno simples ou seja a gente está somando aqui em todos os períodos de tempo do retorno e do resultado disso a gente utiliza o método produt aqui para fazer o produtório entre esses valores desse produtório fazemos aqui uma elevação a 1 dividido por N e depois retiramos 1 aqui então a gente encontra esse valor aqui que representa o crescimento composto durante o período do nosso investimento entramos aqui na segunda seção que vai ser o retorno acumulado ou seja a gente quer saber o quanto de acumulação de retornos que a gente teve durante o período então a gente tem aqui duas formas do retorno simples e do retorno composto continuadamente para a gente calcular o retorno simples em multiperíodos ou seja durante vários períodos e verificar essa acumulação vamos tomar simplesmente 1 mais aqui o nosso retorno simples e fazemos o produtório tal qual a gente fez igual aqui a diferença é que a gente não vai elevar 1 dividido por N a gente vai retirar aqui menos 1 direto então a gente tem aqui o retorno acumulado no nosso investimento seria como se a gente investisse no Ibovespa em 2018 e a gente teria um ganho de 41% acumulado bom então a gente vai ter aqui também uma forma de calcular a acumulação ao longo do período de forma a gente ter uma medida para saber qual foi a performance do nosso investimento desde o início da série então a gente vai ter aqui o retorno de multiperíodos acumulado em que simplesmente a gente pega aqui 1 mais a nossa coluna de retorno simples e do resultado disso a gente utiliza o método camprod que simplesmente é um produtório acumulado tira um desses valores e a gente pode ver a variação ao longo do tempo aqui se a gente tivesse investido no Ibovespa já o retorno composto continuadamente o log retorno em multiperíodos é simplesmente a acumulação daqueles log retornos que a gente viu o interessante é que para o log retorno ele é muito mais fácil de obter na prática do que do retorno simples no retorno simples a gente soma 1 e faz o produtório no caso do log retorno simplesmente pegamos os valores do log retorno e usamos aqui uma soma simples para obter os valores acumulados durante o período no caso para que a gente quisesse fazer a acumulação ao longo do tempo usamos o método cansano aqui sobre a coluna de valores e obtemos aqui essa acumulação caso aqui está errado então a gente verifica essa acumulação aqui a gente pode plotar esses valores para saber aqui qual foi o valor ao longo do período ali vejam que obviamente são bastante parecidos esses dois gráficos com pequenas diferenças o retorno anualizado o retorno analisado é uma forma da gente conseguir comparar investimentos em um período anualizado no sentido de que a gente está tomando como base um período ali de um período igual para todos os investimentos como assim por exemplo a gente vai fazer uma comparação de investimento que a gente tem dados durante 3 meses como a gente faz a comparação com o investimento que tem dados de 6 meses o retorno anualizado ele vai auxiliar a gente nisso existem duas formas de a gente fazer isso através do retorno simples e através dos retornos geométricos no caso aqui do retorno analisado simples simplesmente vamos usar a média do nosso retorno e multiplicar por 252 252 porque 252 é o número de dias úteis em um ano e a gente está usando dados diários se a gente estivesse utilizando dados mensais iríamos multiplicar por 12 então no caso aqui a gente vai pegar a nossa coluna retornos simples aqui do Ibovespa e colocar dentro da função min do numpy no resultado disso multiplicamos 252 e obtemos aqui o retorno analisado simples no período já o retorno analisado para retornos geométricos simplesmente vamos usar aquela fórmula do retorno geométrico entretanto ao invés de elevar a 1 dividido por N nós iremos elevar aqui ao período 252 dias dividido por N no caso 252 dias da mesma forma que eu expliquei para os retornos analisados simples é por conta do número de dias úteis em um ano e caso fosse mensal a gente iria utilizar 12 então a gente faz da mesma forma entretanto alterando aqui ao invés de 1 usamos 252 da mesma forma que o retorno médio geométrico então a gente obtém aqui a nossa medida retorno analisado janelas deslizantes então basicamente isso aqui é uma forma bem interessante da gente saber caso a gente estivesse fazendo investimento em janelas fixas ao longo do tempo de forma como se a gente não tomasse como tomasse em específico o ponto inicial como investimento essa forma é muito útil para a gente saber em cada período qual seria o retorno nesses intervalos então é muito útil para a gente saber caso a gente estivesse investindo constantemente no nosso investimento existem duas formas obviamente que a gente tem duas medidas de retorno analisado então a gente tem o retorno analisado simples retorno analisado geométrico e o que a gente vai mudar aqui em vez de n vai ser t e o nosso t é o tamanho fixo da janela então a gente pode usar em janelas deslizantes como por exemplo 252 para um ano 22 dias para um mês e assim em diante como a gente faz isso então a gente vai pegar aqui retorno analisado janelas deslizantes a gente pega aqui o nosso coluna de retorno simples usamos o método rolling aqui para criar essa janela deslizante dentro aqui o window é a nossa janela ou seja o tamanho fixo da nossa janela estou colocando 252 que são o número de um ano usamos o método min depois multiplicamos por 252 para obter o retorno analisado e assim a gente tem aqui o nosso retorno acumulado melhor analisado durante certos períodos a gente poderia mudar aqui facilmente o período e a gente teria obtido valores distintos então a gente tem aqui uma mudança no nosso gráfico vejam que a gente teve uma mudança bem grande então vou manter aqui 252 que vai ser o mesmo aqui para o retorno geométrico retorno geométrico a gente vai criar uma função própria para isso para poder aplicar ali no método rolling então a gente vai definir aqui geometric analyze returns que vai receber data e disso aqui a gente retorna 1 mais os valores dos dados data .prod a gente eleva 252 dividido aqui pelo tamanho aqui desses valores de data então tiramos um aqui e simplesmente aplicamos aqui com rolling e apply essa função então a gente tem aqui a nossa medida de retorno analisado geométrico em janelas deslizantes em relação a volatilidade a gente vai ter aqui três medidas apesar de existir muito mais medidas a gente vai usar aqui três que é o mesmo tipo de cálculo que vai ser o desvio padrão então o desvio padrão vai ser uma medida de dispersão que vai indicar a variabilidade dos retornos de um ativo ele vai medir esse grau de volatilidade desvio padrão ele é dado por essa fórmula que é simplesmente a dispersão em relação a média elevado ao quadrado dividido aqui por n então a gente tem aqui nossas medidas e para criar o desvio padrão a gente usa simplesmente o método STD aqui usamos DDOF igual a 1 porque aqui é o degree of freedom que é n-1 aqui então a gente tem que identificar aqui senão o pai não reconhece então a gente obtém aqui o desvio padrão diário para a gente obter o desvio padrão anualizado a gente pega aqui o nosso desvio padrão que a gente calculou e multiplica pela raiz de n em que n que vai ser o número de períodos que a gente quer no caso 252 para dados diários e 12 para meses então a gente tem aqui o nosso desvio padrão analisado e por fim a gente tem o desvio padrão móvel que é simplesmente a gente pegar as janelas deslizantes dali a nossa amostra que vai ser fixa e aplicar o cálculo do desvio padrão então a gente usa aqui o método rolling e a janela que a gente escolhe por exemplo 44 dias 2 meses com dias úteis e usa aqui o método std para criar aqui uma coluna em bovespa com um desvio padrão então a gente obtém essa outra coluna aqui e assim a gente pode por exemplo criar o gráfico para obter esse desvio padrão de janelas deslizantes para a gente obter analisado é simplesmente a gente pega essa coluna que a gente criou e multiplica pela raiz aqui 252 e assim a gente obtém aqui o retorno analisado ou melhor desvio padrão analisado de janelas deslizantes tá então são essas medidas aqui que são úteis para a gente fazer avaliações um abraço a todos e até a próxima